E me diz uma coisa, a tua formação, qual foi? Publicidade. Comecei, na verdade, eu nunca concluí nenhuma das quatro universidades que eu fiz, mas fiz administração, que eu terminei muito cedo, o terceiro ano com 16 anos, e tentei por dois anos a arquitetura, na época a arquitetura só tinha 20 vagas, em uma universidade, uma por ano, um momento. E eu resolvi que na segunda vez eu não passei, eu disse, eu vou tentar aqui, minha administração, que é mais fácil, que não tinha propaganda na época, e acabei não concluindo, faltou aí um semestre para a gente concluir. Um semestre? Um semestre, e acabou não sabendo, deixei mesmo, foi uma briga, uma luta lá em casa, enfim. Mas o meu negócio sempre foi trabalhar, né? Então o primeiro carro que meu pai me deu, com 15 dias eu vendi e comprei duas câmeras de televisão. Então eu sempre gostei de produzir, a minha escola foi essa, entrei na agência para ser auxiliado pessoal de produção, e a gente gravava áudio, filmava, fotografava, e a minha infância, a minha juventude todinha, eu fui realmente produzindo comerciais para o Ronsi, né? Meu pai aparecia, era apresentador dos comerciais do Ronsi, e eu era o carro por trás das câmeras. Então sempre foi minha... Minha cachaça foi produzir. Eu sempre gostei de televisão, sempre gostei de produções comerciais. Nós tivemos a oportunidade de ser uma das três primeiras produtoras, na verdade a segunda produtora, porque eu percebi o seguinte, todo mundo gravava na vez mais, mas a gente não tinha... A gente pagava o horário, mas não tinha liberdade de tirar uma câmera em cima do tripé, não tinha liberdade de desenvolver qualquer ideia nova. Então quando eu ganhei um carro, eu disse, agora eu boto minha produtora. Então a primeira coisa foi comprar as câmeras, e aí é uma sensação de coisas que foram interessantes. Primeiro, eu não tinha iluminação, então todo o roteiro que eu fazia era de externa, luz do sol e tudo, porque eu não tinha nada como iluminar. A partir daí a gente foi comprando iluminação e fazendo roteiros para comerciais aí sim, dentro das lojas, alguma coisa nesse sentido e tal. Então foi todo um processo de formatos, de equipamentos. Cheguei a trabalhar com slide durante muito tempo na televisão, para quem não sabe, slide é o fotograma de 35 milímetros, que você... Eu não sabia. Naquela sequência, existia um rolo e você botava uma sequência de fotos. Ah, sei. É aquele que você passa, a televisão exibia aquilo. E a gente não tinha como colocar o preço, pegava a foto, o fotograma, e comprava uma coisa chamada letra 7, que não tinha, que era um papelzinho de transparência, e você riscava, e ela saía do papel e ficava na superfície do slide. Então você botava letra por letra, vírgula, e assim a gente foi fazendo os comerciais. E também os anúncios. Todos os anúncios de jornal eram feitos, não tinha computador, não tinha nada, então você fazia letra a letra, ia rabiscando, mostrando, ia até formar um texto ou um título. Era um tempo bem artesanal. Mas a gente aprendia muito. Aprendia muito. Se divertia bastante também. Cara, esse teu setor aí, a mudança tecnológica, era uma coisa absurda, né? Era que evoluía muito, né? Era de uma época para a outra. Muito. Eu acho que é uma oportunidade de trabalhar com o Telex, a agência, o primeiro computador. A gente sempre foi muito, a gente sempre buscou, eu sempre vi isso, meu pai e eu continuo, graças a Deus, meus filhos também, de estar buscando sempre coisas novas. Então a gente sempre teve, foi a primeira agência, ter um estúdio de áudio, depois o estúdio de fotografia, depois nós tivemos estúdio de televisão, com ilhas de edição e tal. Nós chegamos a ter as sete ilhas de edição dentro da agência. Então é uma estrutura grande para atender os nossos clientes. A gente tem, graças a Deus, um volume, uma constância. A gente trabalha muito com o varejo, tem um expertise muito grande no varejo, desde quando o varejo era pejorativo. Então as agências não queriam trabalhar com o varejo. É o que a gente aprendeu a fazer, é o que a gente sabe fazer. E graças a Deus, por estar tanto tempo no mercado, eu acho que a gente está acertando. A gente tem bons clientes que estão com a gente mensalmente. E a cobrança no varejo é muito maior do que qualquer outra coisa. A cobrança tem que bater no caixa do cliente no mês que vem. Todo dia tem que estar vendendo. Não é fácil, é um desafio a cada dia, mas é prazeroso.